Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje eu vim aqui responder as perguntas que vocês deixaram pra mim na fanpage e no Instagram Toda vez que vai ter Mônica Responde, eu deixo um post pra vocês mandarem as perguntas pra mim Lá na fanpage Crie Seu Mundo ou no Instagram que é Monica Yugi Mas se você quiser entrar e participar do próximo, fique à vontade, tá bom? Pessoal, eu resolvi pegar as perguntas que eu ainda não respondi aqui no canal, tá bom? Porque tem muitas perguntas ali que estão repetidas Então se a sua pergunta não apareceu aqui, não fique chateado Pode ser que ela já tenha sido respondida em Outros Mônicas Responde É só você dar uma olhada aí que você encontra, tá bom? Então, vamos começar! Primeira pergunta é da Lívia Camille e eu peguei do Instagram Anime dublado ou legendado? Os dois, tem anime, gente, que tem que ser dublado, que nem pra mim O Goku do Dragon Ball tem que ser dublado Porque a voz dele em japonês é uma velhinha E é muito estranho pra mim ver o Goku com uma voz de velhinha, sabe? Eu me acostumei com a dublagem, me acostumei com aquela voz do Goku E daí você vê, troca, às vezes você não consegue se adaptar, não é verdade? Mas tem animes que nem Naruto, que a gente assistiu legendado E daí vai ver a dublagem e fica O que é aquilo? Sabe? Tô certo! Que negócio é esse de tô certo? O que é isso no Naruto? E daí você fica Não! Então, às vezes, a gente, quando assiste legendado A gente se acostuma e não quer que troque as vozes E às vezes a gente assiste dublado também Se acostuma e não quer que troque as vozes depois no legendado Então, Yu Yu Hakusho pra mim tem que ser dublado E no Yasha pra mim tem que ser dublado Dragon Ball pra mim tem que ser dublado E os outros animes, a maioria deles eu assisti aí legendado Sakura Cardcaptor pra mim também tem que ser dublado E assim vai Então, eu gosto dos dois Próxima pergunta também foi do Instagram É da Mariana Aquina Mônica, por que você acha que quando eu começo a desenhar uma coisa Eu não gosto, mas quando eu termino Coloco o cabelo e outras coisas fica bonito? Ah, isso é normal! O cabelo é o que dá um charme no personagem Gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de cabelo Assim, sabe? Em pessoas, sério, em garotos também Gosto de menino de cabelo comprido Eu sempre falo que o meu noivo é que o cabelo dá um charme, sabe? Então, eu acho que é isso Você faz lá o personaginho, ele tá carequinho, ele tá sem graça E daí você põe aquele penteado lindo nele Aqueles acessórios, daí dá aquele realce no personagem Eu acho que é isso Então, assim, cabelinho muda tudo Bom, eu acho que é por causa disso Próxima pergunta é a do fã-clube Ai, que bonitinho! Gente, a gente tem um fã-clube agora no Insta Muito obrigada pra quem criou, sério, muito obrigada mesmo O nome do fã-clube é Mônica, underline, yugi, underline, fc Ai, que fofa! E ela mandou uma pergunta O que você mais acha engraçado durante as suas aulas? E qual foi o acontecimento mais bizarro? Engraçado o que já aconteceu com você? Amo o seu canal e obrigada por conhecer o fã-clube Ai, eu fiquei tão felizinha na hora que eu ouvi Todo mundo tava comentando Até os meus alunos colocaram o fã-clube Lá no WhatsApp da minha aula de mangá Falaram, olha, a Mônica tem um fã-clube E eu fiquei tão feliz quando eu ouvi Muito, muito obrigada Quem quiser conhecer, tá? Bom, o acontecimento mais bizarro e engraçado, gente Já aconteceu uma vez quando eu dava aula aqui em casa Preciso contar essa história pra vocês, gente É assim Sabe quando parece que tudo tá errado naquele dia? Então, aconteceu um dia assim Veio um aluno para a aula experimental Eu tava no começo ainda dando aulas Eu tinha poucos alunos Eu tava rezando pra entrar aluno no curso, né? E veio um garoto chamado Silvio pra aula E daí tava o Daniel Aqui o Daniel fazia a aula comigo Ele era menorzinho, né? Nem imaginava que eu não era com ele um dia Tava o Daniel E tava um outro aluno meu chamado Guilherme E veio esse Silvio pra aula Daí o Silvio, eu passei o exercício pra ele e tudo mais Ele começou a desenhar, né? E, gente, a hora que ele tava terminando O primeiro desenho dele ali na aula Começou a chover pela lâmpada Foi muito engraçado Porque nesse dia começou a chover E começou pela primeira vez na minha vida A basar a água pela lâmpada E caiu exatamente no desenho desse menino Sabe quando você fica assim Meu Deus do céu O menino veio fazer aula E na primeira aula dele Cai a água da lâmpada em cima do desenho Eu fiquei Meu Deus Daí a gente começou a recolher tudo correndo Porque do nada começou a infiltrar água por toda a sala E eu falei pra eles Ai, gente, vamos lá pra garagem de casa Porque aqui tá impossível de dar aula E a gente foi pra garagem Só que por causa da chuva Minha tia tinha aproveitado E lavado a garagem Então o chão estava molhado Aconteceu que esse mesmo aluno Sem querer derrubou o desenho dele no chão E daí lá se vai Que o segundo desenho dele é molhado, sabe? E daí você fica assim Meu Deus Muito bom Eu tô pensando Esse menino não volta mais pro curso Daí então, né? O Daniel, como aprontava muito aqui no curso Achou um pano que a minha tia tinha usado Pra limpar o chão E esse pano tava molhado E ele resolveu brincar Ele ia tacar um pano no outro E acabou tacando no menino aluno novo Aquele pano molhado, sujo Sabe que você fica assim Gente, tudo que aconteceu ficava Meu Deus Meu Deus Sabe? Tipo, era muito engraçado Gente, hoje em dia não usava Mas era muita aflição no dia E pra melhorar, gente Vocês não fazem ideia Aqui em casa tem pessoas que moram em cima A gente mora aqui embaixo Na casa da minha avó Minha avó aluga uma casa de cima E aluga uma casa no fundo A casa de cima é a que paga a luz da garagem Eu tava ali usando a garagem pra dar aula pros alunos, né? Porque tinha chovido no quarto e a gente se mudou pra lá E no meio da aula ali com o aluno novo Desenhando pela terceira vez o primeiro desenho dele ali no curso Desce a vizinha de cima e apaga a luz Ela vira pra mim e fala Escuta, não é você que paga a força E apagou a luz e deixou a gente no escuro Gente, eu não sabia onde pôr a minha cara Eu juro pra vocês Eu falei, cara, eu não sei Mas esse menino não volta nunca mais pro curso Esse menino chamado Silvio Voltou e trouxe mais duas amigas pro curso ainda Dá pra acreditar, gente? Até hoje eu não acredito Porque tipo assim, foi tipo Pensando, meu Deus Deu tudo, tudo, tudo de errado nesse dia Na aula dele E eu achei que ele não ia voltar nunca mais Então essa foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceu Porque a gente ficou no escuro, choveu Aconteceu tudo de errado Foi muito engraçado Próxima pergunta é da Folha Também peguei do Instagram Qual sua flor favorita? Eu gosto de rosas Qualquer cor de rosa Eu adoro rosas Próxima pergunta é do Samuca Maciel Esse eu peguei do Face Oi, Mônica Gostaria de saber como faço para receber Por uma encomenda Quando a pessoa mora em outro estado ou cidade Como recebo E qual é a melhor forma de enviar? PS, adore seu canal Espero que você cresça cada vez mais Ai, que lindo Obrigada, viu Samuca? Então Para você receber Você tem que pedir para a pessoa fazer um depósito na sua conta Então você fez o desenho para a pessoa Escaneou ou tirou foto, sabe? E enviou Acho que é melhor você tirar a foto Porque se você escanear Às vezes a pessoa apenas pega o desenho para ela e não te paga Então você tira uma foto meio de longinha do desenho Daí a pessoa fala Poxa, eu gostei Daí a pessoa faz um depósito nessa conta que você pediu Ela fazendo um depósito Ela te manda uma foto do comprovante Daí você lê no comprovante Se está a sua conta lá mesmo Se tem seu nome Confirmado tudo Você envia então a sua encomenda Gente, enviar desenho é uma coisa difícil Porque o correio às vezes, né? Leva com carinho as cartas Às vezes não Às vezes chega tudo amarrotado Vocês já viram caixas chegarem aqui em casa, né? Nos favoritos do mês Algumas bonitinhas e algumas amassadas Então eu lembro que para enviar um desenho Eu coloquei dois pedaços de papelão Eu coloquei um desenho dentro de dois pedaços de papelão Um pouquinho grosso E amarrei com fitas Para tentar que o desenho não chegasse amassado Mas eu fiz um desenho pequenininho Com medo de amassar e fiz isso Então eu não sei outra forma de como enviar Eu usei essa Espero ter ajudado Viciados nos Youtubers Também peguei no Instagram essa pergunta Mônica, você acha mais fácil copiar um desenho ou criar um? Eu acho mais fácil criar um Próxima pergunta é do Vitor Scarlet Essa pergunta eu peguei da fanpage Mônica Sensei Alguma vez já pensou em fazer uma parceria Com a Mayara do canal Mayara Rodrigues? Beijos, te adoro Graças a você evolui muito Ai que lindo Um beijo para você Sim, eu adoraria fazer uma parceria com ela Eu pretendo mais para frente Se eu conseguir, sabe? Porque a gente está em uma correria Mais um ano que vem Quero entrar em contato com tantos canais legais Que vocês gostam também E fazer várias parcerias se eles toparem E eu ainda não sei como eu vou fazer Eu quero entrevistá-los Acho que é isso Próxima pergunta é do X-Mintog Gente, eu peguei do Insta E todos os nomes lá são estranhos Oi Mônica, tudo bem? Queria te perguntar qual desenho você mais se sentiu inspirada a fazer E qual desenho você mais amou fazer? Beijos Eu acho que os dois, tipo, são o meu mangá, sabe? Sabe quando você cria aquele personagem Imaginando a história dele O passado Tudo o que você quer fazer com aquele personagem Então você desenha inspirado ele Porque, nossa E o melhor ainda é quando você finalmente chega naquela parte no seu mangá Que você quer desenhar, né? Porque você imagina uma cena do seu mangá E você não vê a hora de chegar naquela cena emocionante E quando você chega nela Eu acho que é a cena que você mais desenha inspirado Eu às vezes não aguento e desenho a cena que eu quero desenhar antes E depois eu redesenho ela Então às vezes o que eu fico mais inspirada é quando eu tenho uma ideia muito legal pro meu mangá E eu não aguento e eu preciso desenhar essa ideia Próxima pergunta é do Zuba-chan Por que a vida é tão triste? Bom, gente, eu peguei essa pergunta lá no Insta E como assim a vida é triste? A vida não é triste, gente Acontece que às vezes há uma fase triste na nossa vida Às vezes acontece alguma coisa que deixa a gente triste por um tempo Mas é só uma fase e ela vai passar E depende muito de você fazer com que essa fase passe Você encarar ela de uma forma positiva Você tentar ter outras estratégias Você procurar mais amigos Procurar sair, distrair Sabe? Acontece com todo mundo ter uma fase ruim Ou um dia ruim Mas depende de você sair dessa É só uma fase e você consegue, tá bom? Próxima pergunta peguei do Insta também Que é da Letícia M Mônica, o que você acha mais importante em um anime-mangá? Amo muito o seu canal Beijos O que eu acho mais importante em um anime-mangá É a mensagem que ele quer te passar Se for aquela história vazia Que não passa mensagem nenhuma, não me agrada Então é a mensagem que aquele mangá ou aquele anime quer te passar José Renato Olá, queria te fazer umas perguntas Qual mangá você queria que virasse anime? E qual foi a pior adaptação do mangá para o anime? Bom, vamos lá O mangá que eu gostaria que virasse anime é Rock Haven Gente, eu li esse mangá Rock Haven Ele é lindo, ele é muito legal Ele é muito bom Postou uma mensagem muito legal É shoujo, tá? Mas eu queria tanto que virasse anime Nossa, tantos mangás dessa criadora São lindos E eu nunca vi um anime dela Gente, pra vocês terem ideia Dois animes que eu vi dela Foi um que tem um minuto Que é só um trailer Nunca chegou a ser feito um anime E o outro que é só um episódio Que é uma outra história dela Mas só tem um episódio Não continuaram também Então Rock Haven também é muito bom Deviam fazer É muito, muito bom o anime Sim, é antigo Mas não vai ser feito Mas eu gostaria que fizesse Agora, o mangá que é muito bom Tem dois, gente O mangá que é muito bom E a adaptação para o anime ficou muito ruim Foi, um deles foi Fruit Basket Gente, a história é linda A história é fantástica A história é incrível E no anime ela ficou muito diferente do mangá Ficou muito Ficou ruim, gente Ficou muito morto E o mangá não é morto daquele jeito, sabe? E a outra também é do Yakumo Que é o detetive Yakumo O detetive meio sobrenatural, sabe? É muito bom o mangá Eu comprei, emprestei para os meus alunos Todo mundo adorou Daí a gente descobriu que tinha um anime Falando Nossa, que legal Vamos assistir E ninguém conseguiu, gente Porque a história do anime era Tão ruim Comparado ao mangá, sabe? A adaptação estava tão ruim E a gente não conseguiu assistir Eu não consegui passar do primeiro episódio E meus alunos também não Então, acho que aí o Yakumo E o Fruit Basket A adaptação para o anime não foi tão boa assim Hello, Prebianca É do Insta também Oi, Mônica Qual a sua cor e estação do ano favorita? A minha cor favorita é azul ou rosa Não sei, gente Se toda hora eu ponho as coisas em azul Talvez seja azul E minha estação favorita é a primavera Gustavo Gonçalves Al Bom, pessoal Também é do Insta Por isso que é tudo junto o nome, tá? Qual a sua waifu favorita? O waifu não é para garotos, né? E o meu seria Ros... 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 Eu não sei falar inglês, gente Então, o meu maridinho Meu maridinho, gente Eu gosto do Crono Do Crono Crusade Que é este daqui Se eu pudesse fazer Um travesseirinho dele pra mim Hum... Eu ia amar É minha falta de tempo mesmo Mas eu gostaria de fazer Eu gosto muito, muito dele Próxima pergunta é da Gabriele Castro Mônica, onde será a sua lua de mel? Será fora do país? Ou aqui mesmo no Brasil? Obis Responde só se você quiser, tá, linda? Te desejo felicidades Amo você Super fã Ai, que linda! Um beijo pra você, Gabriele Então, minha lua de mel Eu e a Daniel optamos por não ter lua de mel A gente decidiu que assim que acabasse o casamento A gente gostaria de dormir ali na chácara Que a gente tá, né? Vai ser numa chácara o casamento Depois da igreja, lógico, a festa E a gente optou por convidar os nossos padrinhos E dormirmos juntos ali na chácara Se divertindo, jogando Aproveitando a piscina no outro dia Então a gente vai passar aí o que seria a nossa lua de mel Na verdade Jogando e se divertindo com os amigos Porque a gente gosta muito dos nossos amigos E depois, sem problemas A gente vai viver o resto da vida juntos, né? Então a gente optou aí por passar esse dia Tão importante junto com eles Porque a gente ama eles Então eu vou passar aqui no Brasil mesmo Tá bom? Próxima pergunta é da Francisca Emily 5 Também é do Insta Mônica, como você se prepara para filmar? Beijos Amo seu canal E me inspirei muito nos seus desenhos Ai, que linda Um beijo pra você também Como? Eu me preparo pra filmar Gente, é uma complicação Cada vídeo é diferente Esse daqui do Mônica Responde Eu vou lá no Insta Vou na fanpage Seleciono as perguntas Que não tem no canal Recorto, tudo bonitinho Passo pro celular E daí eu carrego a câmera Coloco as luminárias Monta o tripé Aí tem que fazer a maquiagem E voltar pra gravar Este daqui Mas antes disso Eu faço um post Coloco lá Espero a turma colocar os... É uma confusão Os de mangá Tem muito treino antes, tá? As videoaulas Vocês acham que eu gravo de primeira Não é assim não Tem muito treino Eu treino várias formas De como que eu posso Explicar num vídeo Que vocês consigam entender Sabe? Porque eu explicar pessoalmente Com o meu aluno Eu vejo que ele tá errando Eu posso ajudar ele Mas vocês não tem como Então eu sempre treino um monte Pra ver uma forma De ficar mais fácil No vídeo Pra que possa ajudar vocês A desenhar Então não é assim Eu não desenho Uma vez aquela aula Que vocês viram Eu desenho umas 10 mil vezes Treinando antes de gravar Sabe? Então É assim É uma confusão E tem vários outros vídeos Sério Que demoram muito Muito, muito Qualquer dia eu gravo um vídeo Falando sobre isso A dificuldade De cada tipo de vídeo Pode ser? Próxima pergunta É do Eu, meu mundo E um violão Também é do Insta Primeiramente Mônica Queria te agradecer Por você ser Essa pessoa que você é Quero que saiba Que você me ajudou muito Quando eu sofri a bullying Você quem me fazia Não matar Quem me fazia tão mal Mas vamos à pergunta Você preferia Prever o seu futuro Como no filme O Vidente Ou mudar o seu passado Beijos Adoro o seu canal Continue sempre sendo Dessa pessoa que você é Ai, que fofo Bom, ele mandou duas perguntas Essa e a outra Que é Mônica Você toca algum instrumento musical? Se não Tem vontade de aprender algum? Vamos lá responder Do instrumento musical Eu fazia teclado Eu não sou profissa em teclado Mas eu sei tocar um pouco de teclado Eu fazia teclado Até que eu descobri aulas de mangá E daí minha mãe falou Você vai ter que escolher Porque eu só posso pagar um Ou teclado ou mangá E eu Sem dançar duas vezes Fui no mangá E minha mãe ficou brava com isso Mas Mangá Até hoje pra mim É minha paixão, gente Então eu sei tocar um pouco de teclado E se eu preferia prever o futuro Ou mudar o meu passado Eu acho que nenhum dos dois Porque o passado da gente A gente carrega um aprendizado Tudo que você errou Tudo que não deu certo Você aprendeu com aquilo E isso é muito importante Pro seu presente E pro seu futuro E prever o futuro É tão assustador Não é verdade? Eu acho que eu prefiro Que ele seja assim Surpresa mesmo, sabe? Do que a gente saber O que vai acontecer Porque daí acaba Perdendo um pouco a graça E a próxima e última pergunta Do Mônica Responde É da Catarina9262 Que também é do Insta É possível ter mais Que um traço diferente? Olha Boa pergunta também Não sei dizer se é possível Será que tem Pessoas que tem dois tipos de traço? Deve ter Deve existir sim, gente É que normalmente Quando a gente tem um traço próprio É estranho imaginar Que a gente possa ter outro, né? Não sei Só se for tipo um Pra realismo Um traço pra mangá diferente Sei lá Eu realmente não sei Boa pergunta Bom, pessoal Então é isso Essas são as perguntinhas Desse Mônica Responde Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em gostei Porque ajuda muito o canal Comentem aqui embaixo Porque eu adoro Meus comentários de vocês Sempre que eu posto Lindo e respondendo Eu gosto muito, muito mesmo E é isso E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau